Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Quem não me conhece, meu nome é Max, minha linda esposa Lívia. Hoje a gente vai falar um pouco de tratamento da pele, higiene bucal, higiene do corpo, da alma, do que for possível. Falando de alguns produtos aqui específicos, principalmente falando do preço. Pagando pouco, hein? E pagando pouco, sempre sabe que a gente gosta de economizar, né? Bom, naquele vídeo para que a gente fala sobre como se proteger do frio, a gente fala um pouquinho de cuidados com a pele, né? Então, aliás, quem não assistiu, aqui em cima. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho dos produtos que a gente usa e falar dos preços, principalmente, né? De quanto custa cada um, para você se manter aí com a pele... Hidratada. Hidratada e linda, né? Isso. Então, o que a gente vai começar, Lívia? Vamos começar falando dos produtinhos de mercado que vale a pena comprar, que eu já testei. Então, posso falar para vocês com certeza que gostei bastante. A gente já pesquisou os estudos sobre a marca e já testamos durante dois meses para depois falar para vocês que sim, vale a pena. Já, sim. Esse daqui é um gel facial que eu comprei no Lidl. Já vou adiantar que essa marca não paga nada para a gente, tá? O Lidl não paga nada para a gente, mas a gente acabou vendo a qualidade e... A gente não está recebendo nada, mas eu li que os produtos deles de marca branca são muito bons. Comprei e comprovei. Esse gel facial aqui eu uso para lavar o rosto normalmente, mas ele também é bom até para tirar maquiagem. Claro que você precisa se esforçar um pouquinho mais aqui no demaquilante, mas vale a pena. Isso é uma das coisas que eu comecei a usar só aqui em Portugal. Eu não usava no Brasil por preguiça. Na verdade, aqui eu comecei a sentir a minha pele... Aí eu comecei a cuidar mais um pouco. Cheirosinho, gel, vale a pena. Então ele tem 150ml e custou R$1,59. R$1,59. Tem o esfoliante também, não sei se você já falou isso. Tem, tem o esfoliante. É igualzinho, mesmo preço, só que é esfoliante. Esse é suave, né? Tem 100C gel, tem vários tipos. Esse aqui está testado. Outra coisa que valeu muito a pena foi o creme noturno. Também a mesma marca do Lidl. Aqui ele lança Q10. E valeu muito a pena porque ele tem 50ml e custou R$2,50. Porque ele é muito suave, não é grudento nem nada. Espalha bem, deixa a pele super hidratada. Depois de um dia de vento, frio e chuva, nada melhor do que ter a pele do rosto bem hidratada, né? Valeu a pena. E eu aproveito para falar da minha versão aqui, ó. Men. É, tá bom. Que é a mesma coisa. É um cremezinho. Parece spray, mas não é um negocinho meio... Para homem, então, é ainda mais fácil. Porque precisa enfiar dentro do pote. Também Q10. Eu não sei muito bem o que é, mas sei que faz bem para a pele. E esse aqui foi R$2,29 também. Esse aqui pode passar antes de dormir e quando acordar. 24 horas. 24 horas, direto. Ainda com os cuidados do rosto, eu comprei essa máscara aqui também. Até já testei para poder falar para vocês com certeza. Eu achei ela muito boa. Realmente deixou meu rosto super hidratado. Aquele rostinho de pêssego, sabe? Porém, eu fiquei com o rosto super vermelho quando eu tirei a máscara. Talvez se me dê uma reação alérgica. Mas meu rosto ficou super hidratado depois. Então, não sei direito. Vale a pena fazer o teste. Mas se for hidratado, cumpriu o papel. Ah, lembrando que são dois aqui, né? Tem 8ml cada um. Rende bastante. Dá para passar rosto, pescoço, tudo. E custou R$1,50. Essas máscaras faciais você acha em diversos lugares. Não só no mercado, como em loja também. Para eu participar um pouco também, para não ficar só um negócio. Meu desodorante também, comprado no Lidl. Não sei se dá para ver aí. Mas assim, aqui eu usava... Eu sempre usei Nivea, Rexona e sempre pagava 2, 3. Quando eu entrava em promoção, ficava aí a talvez R$1,60. Eu comprava o Nivea de vez em quando. Dove também. Raramente. Raramente, é. E esse aqui eu experimentei, primeiro por causa do preço e por ter lido sobre a marca, sobre os produtos do Lidl, dessa Cien aqui. E falei, ah, vou tentar. Porque era R$0,89. Então, aí tem que experimentei, gostei. Agora eu só compro esse já há 3 meses. Super tranquilo. R$0,89. Então vale muito a pena. É muito mais barato do que os outros de marca, né? E cumpre o papel assim, tranquilamente. É. Já o hidratante corporal tem diversos. Tem de marca, tem de marca do mercado. Tem aí para você escolher para o seu tipo de pele. Aqui, eu acabo usando esse Nivea de potinho, que é para rosto, corpo, mãos. E é mais porque o preço era tão parecido com os da marca do Lidl também, que a gente falou, ah, vamos usar o Nivea que é o que ela já usava também, né? E o Nivea normal que você tem no Brasil. Porém, como é um hidratante corporal, é legal você ter um hidratante assim, que tem esse pumpzinho aqui, para sair do banho e já passar, né? Porque daí o corpo ainda está meio úmido do banho, tudo. Aí já passa o hidratante no corpo inteiro, gente, principalmente no inverno. Vale a pena. E esse Nivea está R$1,99. Foi R$1,99. Então, esse outro a gente ganhou de presente, a gente não sabe o preço. É, esse eu ganhei, mas vale a pena por causa disso aqui, é mais fácil, né? Nem tudo é bom, né? Então, nós comprovamos e fomos nessa de que, ah, vamos continuar com a marca que a gente gosta, né? Para não ter surpresas. Então, a gente só usava cotonete Johnson & Johnson no Brasil, que era o melhor, porque no Brasil o outro era sempre vagabundo, a haste virava. A gente nunca gostou muito, então a gente acabou ficando sempre com o Johnson. E aqui a gente já chegou a se inventar da marca de mercado. É, e não era lá essas coisas. Não valeu a pena. Aí compramos o Johnson & Johnson. Esse aqui... Tem uma outra embalagem aqui. É, foi R$1,99, vem R$100, mas... Posso sacrificar um para mostrar aqui? Pode. A haste dele é bem vagabundinha, ó. Ele é todo de papel. Ele é todo de papel, então não é aquela qualidade que a gente está acostumado, aquele azulzinho, sabe? Que é duro. Isso aqui não é. Talvez ele seja melhor para o meio ambiente, não sei, mas... Ah, provavelmente, é. Mas o outro era de plástico também, não sei. Ele é bem ruinzinho. E Johnson & Johnson a gente ficou meio decepcionado. Então, a gente ainda não tem um cotonete aqui para indicar para vocês. Não achamos um cotonete, não, ainda. Então, se vier do Brasil para cá, capricha no cotonete. Com aqueles baldes de cotonete, Johnson. Isso. Então, já que a gente pulou aqui, já não tem mais facial, corporal, etc. Tudo estético, estético, não. Tudo para o corpo, para o rosto, para a mente. Vamos lá. Removedor de esmalte. Esse aqui, sem acetona. Também, lá do Lidl. Ele tem quantos ml? 200 ml, esse aqui. Ele não tem acetona, mas também tem o removedor com acetona. Esse eu paguei... R$1,49. R$1,49. Achei muito bom. Eu já tinha usado o da Primark. Também muito bom. Os dois recomendadíssimos. Porque lembra no outro vídeo que a gente falou do frio, que a pele fica muito ressecada, o lábio também, para caprichar no protetor labial? Às vezes você fala assim, ah, Lívia, mas já passei do tempo do protetor labial. Minha boca já está aqui, não posso mais. Mas a minha super dica para você é comprar vaselina purificada. Você pode comprar da marca oficial e etc. Também custa baratinho. Mas esse daqui do continente tem 25 ml. A embalagem não é nada demais, mas compre muito o seu papel, custou R$0,86. R$0,86. Isso aí me lembrou paz de dente, então eu vou falar para o universo, sentiu o link? É. Mas na verdade não tem paz de dente, né? Paz de dente a gente ainda está usando, acho que a gente conhecia, a gente não tentou marca de mercado ainda. Mas o fio dental já. Muito bom, muito tranquilo também. Esse aqui foi quanto? Esse daqui vinha um 2 na embalagem. 1,59. 1,59. Embalagem com 2. Tem 80 metros. E ele tem... Ele é encerado, não sei se posso ser encerado. Ele é waxed. Então, na minha opinião, ele é melhor porque você não passa o fio dental e começa a sair aqueles pelinhos de fio dental, sabe? Que tem marca de mercado, se eu não me engano, acho que é do mini preço. Que não vale a pena. Esse aqui... Esse é do Lidl. É muito bom. É. Ainda tem flúor. Pois é. Então, nesse mesmo assunto, a gente comprou também o... Como é que é em português? Elixir. Não, não, mas do Brasil. Enxaguante. Enxaguante bucal. Que aqui é Elixir. Isso. E a gente estava procurando sem álcool, que a gente pesquisou e disse que é o melhor, né? Sem álcool. Sem álcool. Esse aqui tem meio litro e 1,29. É 1,29, né? 1,29. E os... Sem álcool. Se você for comprar da marca Boa Zona, que é tipo, sei lá, Listerine e tal, você vai pagar 5 euros. Provavelmente nisso aqui. Então, 1,29. A gente já leu muito sobre isso aqui especificamente, né? A Lívia estava focada com isso, saber se era bom mesmo. E foi muito bem recomendado aí em sites de cosmética, de higiene bucal e coisa do tipo. Foi uma dentista portuguesa que recomendou. É. Falou que essa é da Dentalux, que também é do Lidl, que vale muito a pena, mas ela frisou bem para comprar o sem álcool, que é melhor ainda para a boca. Acho que é isso. A gente já cobriu bastante as nossas dicas aqui de beleza para você gastar pouco e ficar com a pele hidratada, com a boca tirosa. A gente sempre pensa muito em como economizar, né? A gente já falou isso para vocês. Quem já acompanha a gente há muito tempo sabe disso que a gente deve ter percebido. Então, assim, nunca é ruim economizar. Acho que todo mundo, mesmo quem tem dinheiro, concorda com isso. Ainda mais se for em produtos bons, que é o mais importante. Não adianta economizar e comprar coisa que é vagabunda e que não cumpre o papel. Antes de comprar da marca do mercado ou não, eu pesquisava para saber se valia a pena ou não, porque não adianta só pagar um preço barato e não cumprir o seu papel. Então, eu pesquisei, foi muito bem recomendado e testado e aprovado para vocês. E vocês aí que estão em Portugal, tem alguma dica para adicionar aqui todos os produtos que a gente já apresentou, coisas, produtos que vocês já têm usado aqui, que são bons? Ou, de repente, quem está no Brasil, já veio para cá, já comprou, levou para o Brasil e gostou, quiser compartilhar, deixe nos comentários aí. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que merece ter essa informação. Lembrando que compartilhar é sempre muito bom, né? Deixa o canal bem cotado no YouTube para ele ser sugerido. E nesse caso, deixar todo mundo com a pele boa também. Exatamente. Se você gostou das dicas, deixe seu curtir. Então, a gente se vê no próximo domingo, pequenas doses. A gente espera que tenha sido bem útil para todo mundo. Um grande abraço, beijos. Até a próxima.